Seu Marcelo já fez uma dívida no cheque especial e revela que foi difícil demais sair do vermelho. Eu era bancário e entrei no cheque especial e para sair não dava. Ficando cada vez mais pesado, 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 ao ponto de eu pedir minha rescisão para conseguir cobrir o cheque especial. Segundo os economistas, é em cima dessa falta de disciplina do brasileiro para as próprias contas que os bancos acabam lucrando muito e tem uma modalidade de crédito no país que anda batendo todos os recordes de juros. É justamente o cheque especial. Funciona desse jeito. Seu dinheiro acaba antes do fim do mês na conta corrente, logo o saldo está zerado, né? O banco te dá um limite para você ficar negativo. Isso é o cheque especial. Mas vamos dizer que você fique no vermelho por 10 dias. Ah, vão te cobrar juros bem altos. Nesse tempo, 500 reais emprestados do limite se transformam numa dívida de 525 reais. Parece pouco? Isso representa 11% de juros ao mês e 250% ao ano. O maior patamar desde 1999. O cheque especial é provavelmente a modalidade de crédito mais cara que existe no mundo. Essa taxa de juros que é cobrada, praticada pelos bancos no Brasil no cheque especial, se a gente cruzar, saltar para fora das fronteiras do Brasil, a gente só compara essas taxas de juros à agiotagem. Nos outros lugares do mundo, apenas agiotas cobram taxas tão elevadas como as daqui. Então, a gente de fato tem no cheque especial uma espécie de armadilha, em que se o cidadão não estiver bem informado e usar de uma maneira equivocada, ele pode prejudicar de maneira permanente a sua vida financeira. Dona Elisângela já sabe de tudo isso e corre do cheque especial. Evito o máximo que eu puder. O economista e professor Luiz Maia é da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele também nos explicou por que a taxa de juros do cheque especial está tão alta no Brasil. A gente pode destacar especialmente o fato de que existe muito pouca concorrência. Nós temos no Brasil quatro grandes bancos, dois públicos e dois privados, que reunidos realizam aproximadamente 70% de todas as operações de crédito. Para economizar só tem um jeito, tem que fazer as contas, se planejar, tentar não ficar no vermelho. Essas duas amigas são assim. Tento fazer o máximo possível, viver dentro do meu próprio orçamento com os meus filhos. Você começa com um pouquinho e acaba que não podendo pagar mais, né?